Vamos mais uma vez falar da Guarda Municipal de Rio das Ostras. Atenção, seu Sabino. Já mostramos aqui no SBT Cidade a forma como os profissionais trabalham, né? Faltam cacetete, curso de capacitação e até farda. Um absurdo, como se não bastasse tudo isso. Agora, faltam também combustível nas poucas viaturas que ainda circulam pela cidade, rádios, comunicadores e o pagamento de horas extras. Esse aqui não tem. Uma vergonha. Veja aqui. Falar a verdade para você, hoje eu não tenho condições nem de guardar a mim próprio, quanto mais um patrimônio público. Ultimamente, nós não estamos tendo condições de trabalho, não estamos recebendo equipamento de trabalho. Essa é a atual realidade da Guarda Municipal de Rio das Ostras, que novamente vem ao SBT Cidade denunciar as mais condições de trabalho. Dessa vez, eles não podem contar nem mais com os rádios para pedir reforços caso alguma emergência aconteça. O motivo? Há mais de 15 dias, falta combustível nos veículos que realizam a distribuição das baterias desses equipamentos. A gente fica contando com a sorte, fica a Deus nos dará. Contando com a sorte porque não tem como. E esse está longe de ser o único problema. Ainda, segundo informações dos guardas municipais, no início deste governo, eles contavam com 28 viaturas. Mas atualmente, apenas três estão circulando, porque todas as outras estão sucateadas. E olha que proteger escolas municipais na cidade não é tarefa fácil. Roberto conta que certa vez, oito rapazes quiseram invadir a instituição para agredir um aluno. Dependido do apoio de um amigo que escutou pelo rádio, e se ele deu sorte, porque tem setor que não está tendo bateria, porque não tem supervisão para trocar, ele captou a mensagem de ver que é o meu socorro aqui. Outra reclamação é quanto o não recebimento do excedente, que são as horas extras. Em vez disso, os guardas recebem folga, e muitas vezes os postos de trabalho ficam desguarnecidos, o que facilita a ação de vândalos. Em meio a tantos problemas, o jeito é trabalhar assim, de luto. Só sei que nós hoje não temos capacidade, não temos capacitação para fazer nada na cidade. Como que eu posso oferecer um trabalho, um auxílio à população? Vocês podem me responder? Se você for me pedir um auxílio, eu vou te ajudar como? Situação lamentável para uma cidade bonita, com belezas naturais, uma cidade turística como o Rio das Ostras. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da cidade reconhece que há viaturas, sim, antigas, necessitando de manutenção, e que o processo para aquisição de 15 novas viaturas encontra-se em fase final de licitação. É sempre uma conversinha, né? Estão sempre fazendo alguma coisa. A ação, realidade, queimam nada. Disse ainda que em breve, 14 motocicletas vão reforçar a frota de patrulhamento da cidade. Quanto à falta de combustível, já foi aberto processo licitatório para compra. Disse também que reduziu o pagamento de horas extras devido à crise. Duvido-se reduzir o pagamento do prefeito, né? Duvido-se reduzir o pagamento dos secretários. A Secretaria de Segurança Pública também destaca que fornece apoio aos guardas municipais em seus setores de serviço, com supervisão periódica, inclusive à noite. Atualmente, há um grupamento de operações especiais que atua no apoio aos guardas 24 horas por dia. A verdade é que isso aí tem que melhorar e muito. Não adianta vir de conversinha, tá bom, Prefeitura de Rio das Ostras?